E por fim, vamos falar do lançamento desse programa, o Pé de Meia, que acontece hoje aqui em Teresina, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana. Exato, Cinti, o Piauí é então o segundo estado a receber o lançamento do Pé de Meia, que é um programa do governo federal, que vai incentivar a permanência e a conclusão dos estudos de alunos matriculados do ensino médio da rede pública, através de uma espécie de poupança, que é o Pé de Meia. O lançamento acontece hoje no Centro de Convenções de Teresina, a partir das 9 da manhã, com a presença do ministro da Educação, o Camilo Santana. Ontem, na segunda-feira, o Camilo Santana lançou o programa Pé de Meia no Espírito Santo. Os estados têm até sexta-feira, que é o dia 8, para enviar a relação de matriculados no ensino médio. Todos os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano vão receber os auxílios e, ao final dos três anos, o estudante pode chegar a receber R$ 9 mil. As regras, condições para as escolas seguirem a partir dessa implementação do Pé de Meia são divulgadas durante o evento pelo Camilo Santana e também disponibilizadas no site do Ministério da Educação, o MEC. Está certo. A gente tem aqui o governador Rafael Fonteles, que ontem recebeu o ministro Camilo Santana, gravou um vídeo explicando um pouco mais sobre o programa, que vai beneficiar 70 mil piauienses. Ora, já recebemos nessa noite de segunda-feira o ministro Camilo Santana, esse grande gestor da educação do nosso país, comandando essa parte importante do governo do presidente Lula. Já trouxe ele aqui para comer um capote, uma carne de sol e ele já vai dizer aqui o que vai anunciar amanhã para os jovens do Piauí. Ministro? Bom, agradecer aqui ao nosso governador Rafael, dizer que já estamos no Piauí e o Pé de Meia está chegando. Amanhã nós vamos fazer aqui o lançamento oficial. Aqui no Piauí são quase 70 mil alunos do ensino médio que vão ter direito a participar. E aí vamos amanhã anunciar aí o Rafael. Portanto, se liguem aí amanhã de manhã aqui no Piauí, Teresina. Pé de Meia. Pé de Meia. Olha, é muito interessante, né, Ana, desse programa, principalmente porque a gente vê os números que são muito elevados de evasão escolar. Então, a gente tem recentemente, inclusive, o IBGE divulgou o número de brasileiros que não conseguem concluir o ensino médio por uma série de motivos, né? A gente já pode até tirar, inclusive, a foto do ministro da tela para que a gente possa continuar aqui. Então, Ananda, esse é um dos grandes problemas, grandes gargalos do ensino médio no Brasil, né? Imaginar que esse vai ser um dinheiro que vai ajudar essa população, esses estudantes, é algo realmente muito positivo. Tomara que seja efetivo, né, que de fato aconteça, de verdade, que o estudante receba mesmo esse recurso. É isso, sim, implementado 100% nas escolas públicas, nas escolas estaduais, no caso, vai ser um sucesso. Verdade.